Música Música Seu aniversário, o atleta de 28 anos de idade, da cidade de Militério, representando a academia, Joe Peltin Matheus Maroma. Música 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 O que é isso? A cintura é pra quê? A cintura! Direto! Direto! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Chuta! Chuta no final! Chuta no final! Fina! 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 Dois, dois,meye chuta! Bora, bora! Vamos! Vai bora! Tinha abaixada com você! Vai bora! Segura o joelho! Bora! Bora! Bora, bora! Vai, bora, bora! Boa! Ai, bora! Bora, bora! julebra o joelho! M extrema na cabeça! Olá! Parabéns! Chupinha, caralho! Julebra o caralho! O piso é que o o o o o o o! Arranha é pra mim! Arranha é pra mim, Mano! Ficou o julebra! Minha luta! É isso aí! Ele foi tudo da classe de Juca! Ele é bom, porra, porra! Ele foi tudo! Ele foi tudo, cara! Ele é a todos os outros, é bom! Boa! Boa, cara! Boa! Você tem que falar aí, hein? É que eu te falei... Eu sou venha mesmo! Eu sou venha mesmo! Eu sou venha mesmo, é que eu estou venha mesmo! Mas um mazinha ele não toma. Eles são tão boas que tem um bicho. Segura o round de lute! Abertura Jovelo! Eita bota! Eita bota! Isso tá na porta, Ceará! A sua porta, Ceará! Sem cliches! Sem cliches, Javi! Sem cliches! Sem cliches, empurra ele! Eita bota! Eita bota! Eita bota! Eita bota! Eita bota! Eita bota! Boa! Aisem! Aisem! Eita bota! Aisem! 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 A CIDADE NOVA 2, 2 , 0, 2, 1, dois, 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 um, um, levanta ou fica! Vira o juízo, ele vai chorar, se não tem certeza. Vai comer ele fora! Vai pé, cabelo! É esse porra! Que saco não! Que isso porra! Que isso porra! Vídeo! 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 Alegria! Alegria! Senhoras e senhores, vamos para o anúncio oficial do vencedor deste combate. Após três roundes, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do corner vermelho. Boa, senhora! Boa, caramba! Daniel! Senhoras e senhores, vamos para o anúncio oficial do vencedor deste combate. Boa, caramba! Senhoras e senhores, vamos para o anúncio oficial do vencedor deste combate. Só você agora, o vencedor do vencedor deste combate.